Eu acho nada mais justo do que crianças especiais a licença maternidade ser estendida para mais três meses, tendo em vista que o cuidado é maior, que o zelo é maior, que a procura pelos médicos são maiores. Então essa lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu espero que entre em vigor e tenha respeito a essas mãezinhas que estão dando à luz, filhos que tenham necessidades especiais, filhos especiais, pessoas com deficiência, e que seja estendida para esses três meses de licença maternidade, o que já é de direito de seis meses, mais três para alguma criança que tenha deficiência, pessoas com deficiência.